Fala pessoal, Carol Martins aqui do blog MeuDiarioFinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, vai ser uma dica pra você que quer operar Forex, porém tem pouco capital, tá? Então, dispõe aí de um valor baixo pra começar, que é o que eu recomendo, inclusive, né? Se você tá começando no mercado, não tem motivo de você sair enfiando muito dinheiro aí na sua conta, tá? Comece com pouco dinheiro e aprenda a gerenciar esse pouco dinheiro, para que depois, no futuro, você venha aumentando cada vez mais aí a sua banca e, enfim, aumentando também, consequentemente, os seus lucros, tá? Então, essa dica é o seguinte, comece operando com micro lote, tá? O micro lote é a menor fração que é permitido a gente operar Forex, tá? Então, aqui no caso, é 0,01, que é considerado um micro lote, tá? Se você colocar 0,010, é considerado um mini lote. E se você colocar o 1 aqui na frente, você está operando um lote, tá? E quais são as vantagens, né? As vantagens de você operar com micro lote? Primeira coisa, você tem a possibilidade aí de ter um stop técnico, tá? O que é o stop técnico? É aquele stop que você não vai calcular, assim, de imediato o valor que você vai perder. Você não vai se preocupar com o valor que você vai perder. É claro, no Forex, a primeira coisa que você tem que fazer é estipular a sua margem de perda, tá? Primeira coisa que você precisa pensar no Forex é no loss e não no gain, tá bom? Então, ó, se o seu loss é de 5%, por exemplo, tá? Então, você vai ajustando o seu stop conforme couber aqui no seu gerenciamento, tá? E outra coisa, não existe stop caro, por exemplo. É, ai, vou colocar um stop e vai dar, sei lá, colocar o stop aqui, só que vai dar, sei lá, 30 dólares. E o meu máximo pra perder são 5 dólares, por exemplo. Então, eu vou ajustar, tá? Eu vou fazer caber no meu gerenciamento. Se o meu stop é de 5 dólares, eu vou diminuir a mão aqui. Então, eu vou entrar com um micro lote, em vez de entrar com 3 ou 5, tá? Então, ó, diminui a mão aqui. Pronto, coube no gerenciamento. Então, ó, stop técnico. É, dentro da minha margem, né? Então, ó, menos 4,69 dólares, tá? Se o preço vier aqui em cima e pegar o meu stop. E o meu lucro vai ser de 6 dólares e 95 cents. Ai, mas 6 dólares é muito pouco. Gente, pensa que você tá começando, tá? Você tá aprendendo. Então, se você fizer um trade lucrativo, 2, 3, 4, 5 trades lucrativos, você vai acumulando, tá? Então, de 6 em 6 dólares aí, eu acredito que dê pra tirar um valor legal, tá? No mercado. Lembrando, você tá começando, tá bom? Então, você vai aprender a como funciona esse mercado, né? Como operar nesse mercado, pra que depois, no futuro, você consiga ter stops aí maiores, tá? Margens e metas cada vez maiores, tá bom? É, no começo, o principal, a gente foca em proteger o nosso capital, tá certo? Então, é isso. É, outra coisa também. O que eu vou fazer, né, com esse preço? Meu stop aqui tá no valor super baixo, certo? Agora, nesse horário, 5 e 20, né, hoje é segunda-feira. Nesse horário, o mercado já praticamente tá parado. Né? É, no caso do euro dólar, tá? Então, eu deixo essa operação aberta, tá? Eu não vou fechar hoje. Eu deixo ela aberta. Então, eu assumo posições de swing trade, tá? Então, em vez de eu ser day trader, que eu vou comprar e vender no mesmo dia, eu vou fazer aí operações de swing trade. Em que eu vou demorar aí um pouco mais, tá? Eu não vou fechar no mesmo dia. Pode ser que eu feche essa operação amanhã, ou na quarta, ou na sexta-feira, tá? É, aí outra coisa também, né, que me perguntaram bastante, é a margem mínima. Margem mínima é de 2,25, tá? Por cada micro lote, tá bom? Então, aqui já tem todas as informações, ó. O saldo que você vai ter, o capital líquido, a margem, o margem livre, o nível de margem, né, que é em porcentagem. Então, aqui já te dá todas essas informações, tá? E você deixa aí o preço. Ser feliz aí e pegar o seu alvo, tá? Bom, era isso que eu tinha que falar pra vocês, né? Vou deixar o print dessa operação, tá? Depois que acabar, eu não sei se vai acabar hoje ou amanhã. Enfim, vai ser uma operação de swing trade aí, só pra gente tirar a prova. Então, vou deixar essa operação. Depois que terminar, eu vou tirar um print aí, vou colocar nos stories do Instagram. E também vou deixar aí pra vocês na nossa comunidade do canal, tá? Então, qualquer dúvida, já me manda por aqui mesmo, por esse vídeo, tá? Vou deixar o link também na descrição do módulo básico intermediário. E também vou deixar o vídeo de como começar no mercado Forex, tá? Pra você que é novo nesse mercado, tem um vídeo que eu gravei recentemente mostrando como funciona, tá? Questão de legalização, enfim, esse tipo de coisa. Até corretor e plataforma recomendada, tá bom? Então, é isso. Deixa um like no vídeo também. Se inscreva no canal. Um abraço e tchau! Tchau!